Galera, é isso. Acabamos de sair do evento Summer Game Fest e nele foi apresentado informações sobre Black Myth e Hukong, dessa vez trazendo um trailer cinemático lindão, que é esse que vocês estão vendo a fundo, e começou a dropar um monte de informações na internet e eu gostaria de estar mostrando pra vocês a maior parte delas. Nossa, que traje lindo isso aí. Incluindo a questão sobre o vazamento que nós tivemos das configurações de PC, que inclusive eu excluí o vídeo anterior, cara, porque sim, vocês têm razão, galera. Aquelas configurações não estavam tão pesadas quanto inicialmente eu estava pensando. Eu vou dar uma repassada rapidinho nelas aqui depois, no final desse vídeo aqui, mas, ao que parece, outras informações de requisitos mínimos e ok foram passados dentro da Steam e a gente vai dar uma olhada também. Eu, pra ser bem sincero, eu nunca confio muito nessas informações até o lançamento do jogo, porque até mesmo aqueles que eles postam próximo do lançamento, quando você vai jogar, não reflete exatamente aquilo que eles estavam falando, né? Às vezes você consegue rodar algo que eles dizem que sua máquina não roda e vice-versa. Mas vamos lá. Vamos começar pelo trailer aqui. Eu vou dar uma passada nele rapidinho, caso você não tenha visto. Vou estar mostrando pra vocês os preços, um monte de coisa, inclusive sobre a versão de Xbox que, aparentemente, vai ficar de fora inicialmente, tá? Detalhe, pessoal, isso aqui é uma CG só, não é in-game, tá? Não vai ser assim. Eu achei legal que eles colocaram cenas em CG de lutas que existem no jogo, né? E aí E aí E aí E aí E aí Então tá lá, a primeira informação que a gente teve nova hoje é que o jogo, ele já abriu a pré-compra, né? Ele já abriu pré-venda e tal, e você pode ir lá e tá comprando as edições que estão disponíveis do game. Bom, a começar, pessoal, antes de ir direto para os preços e tal, eu queria estar mostrando para vocês aqui a versão que... Isso aqui provavelmente não vai ser comercializado aqui, o que é uma pena, mas olha só, existe uma versão chamada Deluxe lá na... Não sei em que, deixa eu ver, apenas em regiões, olha lá, tá escrito aqui embaixo, apenas em regiões limitadas e em quantidade limitada também. Cara, isso aqui, se já abriu pré-venda em algum lugar, já acabou, certeza. Então, nós vamos ganhar o Steelbook, nossa, quem dera, né? Quem comprar essa versão aqui, vai ter vários materiais, o Steelbook, a coroa, né? Olha que legal. Deixa eu ver aqui... Um talismã, algo assim, um anel, entre alguns outros detalhes, né? Mas isso aqui é o que me chamou a atenção, velho. Puta merda! A edição de colecionador, né? Isso aqui tá em preço absurdo, que não poderei comprar. É, dessa vez, eu tô achando muito da hora, porque, embora pareça ser uma estátua, eu acho que não é. Porque ela tá parecendo esses panos, essas coisas aqui, ó, não me parecem de mentira, parece pano de verdade. Talvez seja um action figure, né? Ou uma estátua mesmo, onde eles colocaram a roupinha, pô, aí seria do caramba, né? Existe, né? Mas eu achei muito bonito. Com o bastão, olha só, mano. Basicamente, é a troca, né? Ao invés, você recebe tudo que vem naquela versão anterior, só que ao invés de pegar a coroa, né? Vem com o boneco. Cara, que absurdo. Que absurdo. E aí, no final, aqui, ele mostra alguns detalhes. Eu vou tirar a minha câmera aqui. Depois a gente vê em português certinho, mas só pra vocês verem com mais detalhes a armadura que a Deluxe Edition tá trazendo pro game. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Opa, não. Aqui, ó. Eu sou louco por roupinha, mano. Já tô me coçando aqui. Olha que louco. Vê um capacete ali, muito doido. Traje inteiro, na verdade, né? Os braços, as pernas, tudo. Inclusive, um... Aqui embaixo, aqui, um bastão novo, né? Diferenciado. Pô. Legal pra caramba isso aí. Legal pra caramba. Cadê, cadê, cadê? Que volta eu... Beleza. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui a questão do Xbox, né, galera? Ó. Aqui é a página da conta Xbox Originals, né? Lá no X. E eles dizem o seguinte. Black Myth Hukong ainda vai chegar ao Xbox, mas em uma data posterior. Segundo o estúdio, a versão foi adiada pra otimização e atingir os padrões de qualidade esperados. Aqui tá a mensagem padrão que eles colocaram, né? Informando sobre o Xbox, né? Eles tão otimizando ainda pra Series X e S. Acho que o problema não é nem o Series X. Eu acho que é a questão do Series X que eles vão querer entregar também uma versão, né? Pro console. E aí eu acho que é isso, né? E o pessoal tá comentando aqui e tal, tudo, enfim, né? É uma pena. É uma pena. Seria legal chegar pra todo mundo, pra que todo mundo pudesse jogar logo assim que o jogo fosse disponibilizado. Mas infelizmente pra Xbox de início não vai chegar, tá? Os valores, pessoal, são os seguintes. Aqui no Playstation, né? Na PSN, o jogo ele tá custando 300 reais. 50 reais a menos que geralmente é cobrado por AAAs no lançamento de 350, né? Essa versão vem só com o jogo, tá? E aí a Deluxe tá vindo por 350, que geralmente os outros jogos são preço padrão, né? Ele vai trazer o jogo, o bastão das nuvens de bronze, máscara de ópera nua, armadura de esmolas de ópera nua, que é aquele vermelho que a gente acabou de ver, né? Braçadeiras, botas, sino e a trilha sonora também vai estar disponível. Pra PC, na Steam, tá mais convidativo ainda, porque o jogo ele sai por 230 reais a versão base e 280 reais a versão Deluxe, né? E caso depois que você comprar a versão base, mais pra frente, você queira atualizar pra Deluxe, você paga 50 reais. Tá aqui, né? A informação. Requisitos pra PC. Olha aqui, galera. Vamos lá. Tá aí. Esses são os requisitos oficiais pra PC, pra poder tá rodando o Black Myth Hukong, tá? Agora é uma imagem muito mais bonita e tal, mas sim, agora ela é oficial, beleza? E olha lá, pra você poder rodar o jogo, no mínimo, vai ser numa GTX 1060, tá? 6 GB de RAM, 16, perdão, 16 GB de RAM e você precisa de 130 GB de espaço no HD, de preferência um SSD. O recomendado pra tá rodando ele no alto, a 1080, é um processador, inclusive eu não falei o processador do mínimo, né? Perdão. É um i5, tá? Ou um Ryzen 5. Um i7 de nona pra tá rodando ele no 1080p no alto, que é o recomendado, tá? Uma GeForce 2070, no Ultra, em 4K, pra você rodar ele, eu acho que sem raytracing... Ah, não. Aqui é tudo sem raytracing, isso. Também é um processador Core i7 de nona, um Ryzen 5, 5500, uma GeForce 4070. E por que eu deletei o meu vídeo anterior? Porque eu não tenho noção, galera, porque eu nunca tive uma série 40 e tal. E eu, na minha concepção, eu achava que a minha 3080 era muito inferior à 4070. E aí vocês me explicaram nos comentários e disseram que não. Que a 3080, ela é ali melhor que uma 4060 e tá ali pau a pau com a 4070, né? Só é uma tecnologia anterior. Se isso realmente for real, então eu tô super de boa, porque eu vou conseguir rodar esse game no PC no Very High, né, no Ultra, né, com a minha 3080. Isso é bem legal. Agora, com raytracing, indo direto aqui pra 1080, no médio, né, é uma 4060. Então, ó, no caso, eu consigo rodar ele a 1080 com a minha placa, né, tranquilo. Porque ela é 3080, né, ela é melhor que a 4060. A Ultra, aí que eu já acredito que não vou conseguir, porque daí é uma 4080. Mas ainda assim eu vou tentar. 4080 é super, né? Bom, enfim, essas são as configurações disponíveis, né, pelo menos agora como oficiais pra poder tá rodando o game, tá, pessoal? Então, por hora as informações são essas. Nós ganhamos um trailer, ganhamos as especificações oficiais. Já é possível comprar o game. Lembrando que quem for comprar no PC, espera mais uns dias, porque eu acho que a Nuvem eles vão abater esse preço aí. Geralmente eles fazem sempre num preço abatendo a Steam. Eu acho que agora não vai ser diferente também. Quer ver, mano? Deixa eu até dar uma olhada aqui, ver se eles já colocaram alguma coisa. Não, não tem. Não tem nada. Eles não postaram ainda, mas se eu fosse você, eu aguardava um pouquinho que talvez você economize uns reais ali, tá bom? Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Coloca aí no comentário quais as suas expectativas pro game. Se vai comprar agora, depois e tal, enfim. É o que eu falei. É o que eu falei na live, mano. A melhor coisa a se fazer é esperar as análises. Nós não sabemos se o jogo vai vir bem otimizado, se vai vir com problema e tal. O melhor a se fazer é isso. Mas se você estiver na seca há quatro anos, assim como eu, na espera desse jogo, eu não vou te culpar se você comprar antes, porque é o que eu vou fazer, mano. Enfim, galera, vamos ficando por aqui. Beijo no coração. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Até coloquei final de vídeo errado. Agora sim. Valeu. Tchau. 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 Tchau.